O Comando Penitelli Município Dili relata a situação geral durante a visita a Papa Francisco e a Timor-Leste, lá o racmantec no controlado. A Rússia e o Lourão Sia, o Lourão Sanulo Resim Ida, foi em setembro, né? O Comando Penitelli Município Dili retém o apoio ao Rússia e o Comando Município Sanulo Resim Ida, Raiuá, inclui a Unidade Sira, onde garante a segurança durante a visita a Estado no apostólica Papa Francisco Nian e a Timor-Leste. O Comandante Penitelli Município Dili, Superintendente e Chefe Polícia Orlando Gomes relata a situação de segurança em geral durante a visita a Papa Francisco lá o Rússia no estabilidade. Também retém o apoio máximo aos jovens na Comunidade Sira. Além de Né, durante a visita a líder Mundial Igreja Católica Nian, Penitelli Dili resiste ao caso de acidente a Lima na violência doméstica rara. A situação de segurança é a Lourão Sanulo Resim Ida, que é a situação de segurança em geral durante a visita a sua santidade a Maite Mor-Leste, Lourão de Akte Téves. A situação de segurança é a Lourão Sanulo Resim Ida, que é a situação de segurança em geral durante a visita a sua santidade a Papa Francisco Nian e a Capitão Lili. que a gente não pode ter apoio máximo, que garantir a situação de segurança. A gente já não tem um dia 9 de novembro, a situação era grave, e a gente já tem a capital dele, a gente já não tem um dia 9 de novembro, a gente já não tem um dia 11 de novembro. Comando, Polícia e Município Dili, agradecemos o Comando Município Sira Nebe, colocando membro onde reforça a segurança durante a visita a Papa Francisco e a Dili. Comando Município Dili apoia esse município, cada município Sira apoia 40 pessoas, o Comando Município Dili aprecia o serviço, a dedicação, a dedicação, a terça, a Dili apoia o Más Mula Limar, que assegura a ruta que tem a sua santidade livre e cumpre o Comando Município Dili. E também apoia o Moços e Conselho Policiamento Comunitária ou Segurança Comunitária Sucuato Estoulo Ressim, onde garante segurança durante a visita apostólica e Timor-Leste. Jovinalda Silva, RTTL.